Vamos lá, boa noite a todos aí, vamos dar continuidade aí às aulas de microcontroladores Vamos hoje, a experiência número 9, a experiência número 9, ela trata do conversor AD, lembrando que a aula passada, teórica, vocês tiveram o conversor DA, esse aqui é o AD, vamos dar uma revisada aqui nessa parte de conversor AD Está aqui, experiência 9, conversor AD Então o microcontrolador de estudo nosso, que é o PIC16F877A, ele possui o conversor AD, que usa aquele método SAC, que nós estudamos na teoria, sistema de aproximação sucessiva Ele tem uma resolução de 10 bits, ou seja, ele converte níveis analógicos em códigos de 10 bits Pode ser utilizado para medir grandezas analógicas externas Então o PIC16F877A tem 8 entradas, tá? Então ele possui 8 entradas, ou seja, é possível vocês ligarem 8 conversores AD Desculpe, é possível vocês ligarem 8 sensores, né? Então analógicos Então vocês vão, com essas 8 entradas, dá para a gente ter no máximo 8 sensores analógicos Os pinos O porte A, né? RA0, RA1, RA2, RA3, RA5 E o E, o porte E, RE0, RE1, RE2, né? Esses pinos aí no datasheet, no proteus, eles possuem a nomenclatura AN Do AN0 até o AN7 Os registradores que configuram o conversor AD é o ADCON0 e o ADCON1 O resultado da conversão, ele é feito em dois registradores Por quê? Como ele dá o resultado em 10 bits, os registradores são de 8 Então nós precisamos dividir o resultado em dois registradores de 8 Temos o ADRESS HIGH e o ADRESS LOW A conversão fica armazenada em dois registradores, ó, pelo fato de não caber, né? Em um único registrador de 8 bits Então eu tenho aqui um sinal analógico O conversor AD, através daquele método SAR Ele pega esse sinal analógico e converte em um sinal digital Com resolução de 10 bits no máximo Existem algumas etapas dessa digitalização, né? Então primeiro é feita uma amostragem do meu sinal Aí eu tenho esses impulsos aqui Cada impulso desse tem uma certa amplitude, né? Temos as amplitudes E são essas amplitudes que são digitalizadas, né? Então eu tenho, através de um processo de quantização Dessa... Desse valor aqui, dessa amplitude Ele vai ser transformado em um código Né? Um código digital Ou seja, ó Aqui tem um exemplo, né? De uma tabela Que começa do zero E vai até 255 Então aqui eu tenho 8 bits, né? Aqui a minha resolução Essa tabela aqui é de 8 Significa que se eu tiver o código Tudo zero, ó Uma sequência de zeros Ele tá lendo 0 volts, né? Na verdade esse valor Ele pode chegar até o próximo de 19,53, né? Então um pouquinho Abaixo 19,52 milivolts Ele ainda estaria além do zero 19,53 milivolts Ele já gera esse código 1 aqui Né? Então a partir desse código Até o 39,05 39,06 Ele pula pra esse outro código aqui 1,0 E assim por diante, né? 4,98 volts Até 5 Ele vai ter como resultado Uma sequência de 8,1s Um processo de digitalização É pegar lá o valor máximo O meu fundo de escala E dividir esse valor Em partes E essas partes são determinadas Pela quantidade de bits No caso de 8 bits De zero até 255 Temos que incluir agora no circuito Pessoal Duas entradas analógicas Aqui tem uma Entrada com potenciômetro Que vocês já treinaram Nas aulas de teoria E aqui eu coloquei Um sensor de temperatura Que a gente vai falar dele hoje Tá? Qual é a funcionalidade dele Como que ele funciona Que é o LM35 Muito utilizado em projetos Embarcados Então a ideia é colocar Um potenciômetro de 10K No AN0 E no AN1 O LM35 E aí vamos relembrar Aqui como que a gente Programa O nosso Conversor AD Então aqui temos um exemplo Utilizando a leitura Do canal AN0 Ou canal zero E por meio dos LEDs Que estão conectados No porte D Que são 8 LEDs Nós realizaremos a leitura E a leitura Vai ser realizada Apenas pelo Address Hi Então a ideia É fazer a justificação Do resultado À esquerda Porque quando eu faço A justificação À esquerda Eu tenho Dois registradores De 8 Então aqui Eu tenho dois registradores De 8 O low E o high Quando eu faço A justificativa À esquerda Eu pego Os 8 bits Mais significativos Que estão aqui No registrador high E é esse resultado Que eu vou Carregar aqui No meu Porte D De dado Que são os 8 LEDs Ah, mas aqui tem 8 Sobrou 2 bits aqui Então aqui Sobraram 2 bits Esses 2 bits aqui Nesse exemplo Nós estamos Jogando fora Ah, mas não vai dar erro? Vai Dá um pouquinho De erro Porque nós estamos Tirando do resultado 2 bits Mas são 2 bits Menos significativos Como é que eu configuro? Primeiro O 3D e o Porte D Por causa dos LEDs E o pino Que eu vou fazer a leitura Que é o RA0 O RA0 Ele tem que estar Configurado como entrada Para fazer a leitura Analógica E temos que configurar O ADCOM 0 E ADCOM 1 Então ADCOM 0 Ele Nessa configuração Que nós temos aqui Foi escolhido O canal AN0 Por essa combinação 1, 0, 1 O conversor Está em espera E o módulo AD Está ligado Não, na verdade O canal AN0 Ele não é Esses bits Aqui não É os de baixo Aqui É esse aqui Que vai Está configurado Aqui O AN0 Aqui Não é esse aqui Não De cima Que eu coloquei O ADCOM 1 Nós temos Aqui a configuração De justificativa À esquerda Clock de conversão Dividido por 8 Então lembrando Clock de conversão Significa que Eu não posso Ter uma conversão Mais rápida Do que O meu A minha leitura Que eu vou fazer Então eu regulo Esse clock de conversão Em função do cristal O conversor AD É o capítulo 11 Então o capítulo 11 Eu já caio direto Aqui No ADCOM 0 O canal Que eu falei Que é o canal 0 São os bits CHS 2 1 E 0 Então Nós temos A combinação 0, 0, 0 Nesse código Aqui Por que 0, 0, 0? Porque nós estamos Fazendo a leitura Do RA0 Tá? Então é esses Três zeros Aqui Né? Esses três zeros São referentes Ao canal AN0 A frequência De oscilação Por 8 Ela depende Tanto do ADCOM 0 Quanto do ADCOM 1 Então no Então no No data sheet O ADCOM 1 e 0 Eu tenho que Deixá-los Com o valor Ó Pra essa combinação Frequência de oscilação Larra 8 Ou seja No ADCOM 0 Eu vou colocar 0, 1 Nesses primeiros Nos primeiros Não, né? O bit 7 E o bit 6 Né? Os bits Mais significativos Eu coloco 0, 1 Olhando lá O nosso código Olha só Nós temos O 0 e 1 Depois Três zeros Que é o canal AN0 Né? Depois vem Esses três zeros Do CHS 2, 1 e 0 O bit Godone Vai ser Utilizado No Né? No nosso Teste De conversão Então lembrando Ó O bit Godone Quando o ADON Que é esse último Bit aqui Ó Ele está Em nível alto O bit Godone Ele vai ter Valor 1 Se a conversão Está em progresso E vai ter 0 Se ele terminou A conversão Que ela não Está em progresso Então Eu tenho Quando eu ligo O conversor AD No bit ADON Olha só Bit 0 ADON 1 Ele liga 0 Ele fica Desligado Né? Então quando Esse bit ADON Vai pra Nível Alto Eu tenho Duas situações No Godone Ou ele é 1 Ou ele é 0 Se ele for 1 Significa que Está em conversão Se ele for 0 Terminou a conversão E é justamente Essa lógica Que às vezes Vocês demoram Um pouquinho Para entender Nesse teste Do ILE Aqui Porque Nesse teste Do ILE Nós estamos Testando Justamente Esse bit Godone Ah, mas não tem Que escrever o Doni aqui? Não É só .go Porque o doni Ele é barrado Né? O nome dele Olha só O doni Ele é barrado De feito Né? Doni é feito Go Que ele inicia E o doni Feito Todo bit Que tem esse nome Barrado Nós não Consideramos ele No nome Para o uso No nosso Compilador Né? O compilador Micro C Ah, então Por isso Que esse bit Godone É justamente O bit 2 É esse bit 2 que eu estou Testando A gente poderia Até mudar Para bit 2 aqui Ó Né? Para B2 F2 Eu posso escrever Assim, ó Adcon 0. B2 Adcon 0. F2 Agora Geralmente A gente põe o nome Né? No início Assim, até Para entender Né? A função Desse bit Aqui Antes de Vim aqui Para o Ion Vamos Analisar O Adcon 1 Então Voltando lá Para o Datasheet Então Adcon 0 Já analisamos Todas as Configurações No Adcon No Adcon 1 Ó Adcon O Adcon Ele tem O bit ADFM O que o bit ADFM faz? A justificativa Ou a direita Ou a esquerda No nosso caso É 0 0 À esquerda Então O bit 7 Já está Com 0 Aqui Justificado À esquerda Aí Nós temos O ADCS2 O ADCS2 Ele depende Do ADCS1 E 0 Lá Do Adcon 0 Mas Olha só Para a frequência De oscilação Barra 8 Eu uso O 0 Nele Por isso Que ele também 26 Agora Está com 0 Aqui Esse bit Daqui Aí Nós temos Que configurar O que mais No Adcon 1 Os bits 5 e 4 Não são utilizados Faltou os 4 últimos bits Ou seja O nibble low Do Adcon 1 O nibble low É a escolha Do canal Analógico Ou digital Quantos digitais E quantos analógicos Eu vou trabalhar Então a configuração Que nós temos Aqui Nesse Programa Número 1 É 1 1 1 0 Então vamos ver Na tabela O que significa Essa combinação Aí 1 1 1 0 Essa linha Aqui de baixo A penúltima linha Essa penúltima linha Significa que Todos os canais São digitais Menos o AN0 Que é o que eu vou usar Só o AN0 Que será configurado Como analógico Então está aí A configuração Agora Do Adcon 1 Agora Inclusive Os registradores Estão aqui O Adcon 0 está aqui E o Adcon 1 está no Não precisa Nem abrir O datasheet Que está aqui Nesse material Então vamos entender A lógica de leitura Da conversão Como é que eu vou garantir Que a conversão Terminou O que é isso O processo de conversão AD Ele leva No pior Dos casos 20 microsegundos Né Agora E se eu fizer A leitura Do Adress High Em um tempo menor Menor que 20 microsegundos É micro Esse delay Aqui não tem nada A ver Com esses 20 microsegundos Que eu estou falando Tá O que significa Eu pegar uma leitura Antes do conversor Terminar Eu vou ter uma leitura Errada É Eu vou ter uma leitura Errada Como é que eu garanto Que a conversão Terminou Com o BitGo O BitGodone Então eu coloco O BitGodone Em nível alto Aí eu gero Esse while Aqui O que acontece Com o while Quando eu tenho Uma condição Verdadeira O código Para nessa linha Olha só Espera Enquanto a conversão Estiver em progresso Quando o BitGo Virar zero Quem é que vai Colocar o BitGo Em zero O próprio conversor AD Quando o conversor AD Terminar A conversão Ele terminou A conversão Ele coloca Esse bit em zero Quando ele colocar Esse bit aqui Go em zero Esse while Fica falso Aí o código Dá sequência A aproximação Qual que é a aproximação? É ler o address high E carregar O resultado No port dele Aí tem um delay Aqui só para Dar uma parada No nosso código Para atualizar melhor Lá os nossos LEDs Até por utilizar O nosso simulador Proteus Então nós temos Esse delay Não é o delay De 20 micro Inclusive esse delay É mili Aqui é 20 mili Conversor AD É micro Então nós teremos Esse resultado Aqui Então Eu estou lendo O AN zero Eu estou com 2,5 volts O voltímetro Do AN zero Está dando 2,5 Aqui ó 2,5 2,5 É 127 Né? Então o port D Ele está carregando O resultado Do address high Se eu aumento A tensão Ó Eu estou aumentando O resultado Do conversor AD E o resultado Ele está Aparecendo aqui No Ah, mas por que Não está aparecendo 3,2 Porque o conversor AD Ele vai dar O resultado De 0 Até 1023 Aqui como nós Estamos trabalhando Só com o address high É de 0 A 255 No máximo Né? Eu vou ter aí No código binário Usando aí O port D Então ó 5 volts Ele chegou No limite máximo Que é uma sequência De 8,1 Que é o 255 E Diminuindo a tensão Eu vou ter O respectivo código Né? De conversão Para cada Valor Que ele está lendo Que nem ó Ele está lendo agora 1,40 1,40 volts Então eu vou ter Esse código binário Aqui ó 1,0,0,0,1,1 Ah, mas o que que é isso? É só converter Né? Então eu posso pegar Aqui a calculadora De conversão Aqui ó Colocar aqui No modo binário E colocar esse código 1,0,0,0 1,1,1 Em decimal Olha lá É o 71 71 em decimal Então se eu quero Montar um voltímetro Para ele me apresentar O resultado Num display Eu tenho que montar Uma equaçãozinha Com uma simples Regra de 3 Para transformar Esse valor Binário Em um valor Decimal Convertido Para tensão Né? Então além De eu transformar Ele para decimal Que aqui seria 71, né? Nós fizemos agora Da 71 Esse código Mas ele Tem que representar 1,4 volts Né? Para colocar Essa informação No display Se a ideia Realmente for Ter aí Um voltímetro Né? Como resultado Aí Esse é o código Programa 1 Tá? O programa 1 Programa 2 Tá? Então o programa 2 Ele já usa funções Do micro C ADC Read Ó ADC Read Canal 1 Vamos usar o canal 1 Para fazer a leitura E o resultado Continua sendo Em 8 LEDs O resultado Ó Continua sendo Em 8 LEDs Tá? Só que agora O ADC Read Ele me dá O resultado De 10 bits Né? Ele me dá O resultado Do address high Com o address low Então eu não tenho Mais que me preocupar Com a configuração Do ADC 0 E do ADC 1 Por quê? Quem é que tá configurando ADC 0 e ADC 1? As funções do micro C No caso O ADC Read O ADC Read Tá fazendo É aquela configuração Do ADC 0 E ADC 1 Por quê? A função As funções De bibliotecas Tem essa característica Né? Facilitar a vida Do programador Então Notem que nesse código Nós não precisamos Fazer aquela configuração Do ADC 0 E do ADC 1 Que nem foi feito Lá no programa 1 O que é que nós Temos que ter? Uma variável De 16 bits Por isso que essa aqui É um sign and hint O nome dela é Leitura Underline AD É um nome só Configuramos também O port de Fica dos LEDs E o TRIs E o Pino que vai ser feito A leitura Que é o RA1 E olha só No Ion1 Nós Fazemos a leitura E salvamos No leitura AD Na variável Leitura AD Como é que a leitura Está sendo feita? Com ADC read Ah, mas aqui Não usa o bit Godone Usa Mas quem está usando É a função ADC read Tá? A função ADC read Está lá na nossa teoria Tem o que ela faz Então ela está Manipulando aquele bit Godone também Essa função Tá? Depois, olha só Depois eu divido Por 4 o resultado Dessa leitura Por quê? Porque dividindo O resultado Por 4 Eu transformo O resultado Em 8 bits Quando eu tenho Um valor De Um valor máximo De 1024 1024 Combinações Se eu dividir Por 4 Né? Aí nós limitamos O valor máximo De 1024 Ele passa a ser 255 Eu estou limitando Agora o valor Ou seja Eu estou convertendo 10 bits Em 8 Dividindo O valor Por 4 Por quê? Aí eu tenho Uma precisão Eu não Joguei fora Aqueles 2 bits Menos significativos Fazendo essa divisão Tá? Eu estou lendo Os 10 bits Estou dividindo Por 4 Mas eu não Joguei fora Aqueles 2 bits Que nem Do programa 1 No programa 1 Nós estamos Jogando fora Os 2 bits Menos significativos Agora aqui não Aqui nós estamos Convertendo O resultado De 10 em 8 E estamos colocando O resultado No port D Então agora Eu não estou Perdendo aqueles 2 bits Que nem no programa 1 Tá? Então esse aqui Ele está lendo O canal AN AN1 Então ele está lendo Agora o resultado Do LM35 Ó Eu coloco Eu modifico O valor aqui Né? Já já Eu vou falar Desse sensor aqui Olha só 20 Deu 20 milivolts 200 milivolts É... 25 Deu 250 mil Né? 20 é 200 milivolts Não é 20 Olha lá 200 milivolts Tá? Então para cada Grau Celso Aqui Eu tenho É... 10 milivolts De tensão É isso que ele está Me dando Esse sensor aqui Né? Mas tudo bem Já já Eu vou falar dele O importante É o seguinte Ó Esse valor Ó 130 milivolts Que está aqui Ele está agora Com esse código aqui Ó 110 O conversor AD Está gerando Esse código 110 Para 130 milivolts Vou aumentar A temperatura aqui Ó Chegamos aqui Vamos lá Ó 100 graus 100 graus Celsius Ó Deu 1 volt E esse 1 volt Ele Está colocando O resultado Do conversor AD De 1 volt Aqui ó 110011 Né? Aqui eu tenho 1 volt Então vamos Diminuir Aqui Estou aumentando Aqui Vamos diminuir A temperatura Então o valor Da janelinha Do LM35 Aqui Do simulador Proteus É A temperatura Em graus Celsius Vamos deixar Vai 22 graus Então Continuando Aqui Aqui nós temos O adcom 1 Nesse nosso roteiro Quem não quiser Abrir o datasheet Nem precisa Está tudo aí Aqui nós temos Detalhes lá Do ADC Read Né? Então o ADC Read Ele retorna Aí O nosso resultado Em 10 bits Tá? Ele tem Um Ele trabalha Ó Um mínimo De 12 TAD Isso aqui é o tempo De conversão De cada bit Então aqui A conversão Total É 12 vezes O TAD O TAD é o tempo De conversão De 1 bit Que é na Faixa aí De 1.3 A 1.5 Microsegundos Para dar um total Numa leitura De 10 De 20 Microsegundos Ele tem Essa conversão AD Ela possui Um oscilador Interno RC Então quando a gente Usa essa biblioteca Aqui Ele não usa O cristal Externo De 8 mega Ele usa Um cristal RC Interno Lá Do microcontrolador Então dentro Do microcontrolador Nós temos Um oscilador Dedicado Ao conversor AD E essa biblioteca Usa esse conversor Aqui a prototipagem O exemplo Que eu tenho Dessa função Eu tenho Que associar Ela a uma variável Aqui a variável TMP ADC READ UNDERLINE ADC UNDERLINE READ 2 Esse 2 É o canal Analógico 2 O AN2 Então o resultado Vai ser salvo Aqui na Variável TMP Quando a gente Trabalha Com sinais Analógicos Eu tenho Que pegar Equações Para ter Resultados Mais precisos No caso Do LM35 Ele já Me dá Esse resultado De uma reta Ele já Me dá A seguinte Resposta 10 milivolts Por Grau Celso Então se tiver Um grau De temperatura A saída dele É 10 mil Se tiver 2 É 20 mil Se tiver 6 É 60 mil Ah, mas por que Esse sensor Faz Esse sensor Ele tem Um circuito Interno Né? Apesar dele ter Três terminais Ele tem Todo um circuito Integrado Dentro Que lineariza O nosso resultado Ele vai Linearizar O nosso resultado E essa É a etapa De eu pegar O valor Do conversor AD Que ele Me dá Atenção E transformar Em temperatura Né? Se eu pegar Dois pontos De uma reta Se eu pegar Tipo Esse ponto E esse ponto Pelo método Do determinante Ó Eu acho A equação Da minha reta Então eu posso Usar O método Determinante Para Determinar Aqui Ó O x E o y Da minha reta É o xa yaxb E yb São os pontos Né? Que a gente Tá usando Então esse método Determinante Que é o método De cromer E ele É um método Que existem vários Tá? Para determinar Equações De reta Agora Se eu tô Trabalhando Tipo Com o termistor O termistor Ele não me dá Esse resultado Aqui ó Ele dá Uma Uma curva Então se ele Me dá Uma curva Eu já Não tenho A equação Da reta Né? Eu não posso Pegar Esse ponto Aqui Eu não posso Pegar o ponto Aqui em cima Ó E um ponto Aqui embaixo Ó Porque não é Uma reta Se eu fizer Isso Eu vou ter Esse resultado Aqui Né? E essa reta Deslocada Aqui E aí eu tô Perdendo Informações Por causa Da curva Aqui Não vou ter A precisão Do meu Resultado Mas e aí? O que a gente Tem que fazer? Aí a gente tem Que pensar No seguinte Eu tenho Que determinar É o ponto De operação Do meu Determinado Sensor E aí Eu falo Meu sensor Ele vai Trabalhar Desse intervalo Até esse E aí Com esses Dois pontos Eu posso Pegar um Terceiro Se eu quiser Mais precisão Né? E traçar Equações De retas Desses pontos Aqui Eu pegaria Uma reta E represente Esses dois Pontos Aqui Aí eu Monto a equação Isso se o meu Sensor Trabalhasse Entre esses Dois Intervalos Aqui Aqui no caso Seria de Temperatura Né? Mas vale Pra qualquer Transdutor Que a gente Tá usando Aí nos Sensores Aqui Esse exemplo Aqui É temperatura E é usando LM35 Então se eu Tô usando LM35 Ele já tá Me dando Nessa reta Aqui É fácil Achar Equação Que é Essa aqui É essa Equação Que eu Vou Trabalhar Lá No meu Código Para LM35 Então eu Tenho Aqui Que 10 Milivolts Representa Um grau Né? Como tá Aqui Um grau 10 Milivolts 5 volts Seria o limite A x Então ele Chega 500 graus Celsius Né? Mas o LM35 Não chega Nessa temperatura Tá? É no máximo 100 graus Tá? É só analisar Depois o datasheet Aí Ele não chega Mas a equação Da reta Chegaria Né? É 1023 É o leitor É a leitura Máxima Do conversor A D Né? Então 1023 Representaria Esses 500 Graus Celsius Que é o 5 volts Né? Então se eu tenho 5 volts O conversor A D Dá 1023 E a leitura A D Dá a minha Temperatura Que eu quero Então isso Significa Que a Temperatura Que eu vou Querer que apareça Em graus Celsius Como é que eu pego Esse resultado aqui? Eu pego a leitura D Multiplico por 500 E divido por 1023 Ou Para não precisar Fazer uma multiplicação E uma divisão É 500 Dividido por 1023 Dá 0 4 8 8 7 Então a temperatura Em graus Celsius Usando o LM35 É O valor Da leitura D Multiplicado Por 0 4 8 8 7 Então é Essa equação Que vocês vão Utilizar Para o LM35 Né? Porque tá fácil Então ele vai Trabalhar No intervalo Aqui De 0 A 500 Mas Ele não Chega A 500 Graus Tá? Ele ia Derreter A 500 Graus Né? Olha lá É de 0 A 100 Aqui são dados Do datasheet Ele tem uma maneira De ligar Aqui ele lê Tensões Abaixo de 0 Tá? Então eu preciso Mudar um pouquinho A tensão De referência dele Aqui eu vou ter Leituras de tensões Abaixo de 0 Essas informações Estão no datasheet Quem quiser Futuramente Né? Trabalhar Com LM35 E ter que ler Essas temperaturas Abaixo de 0 Né? Aí tem que fazer Uma modificação Na alimentação De referência Dele Tá? Então ele tem A faixa De 0 A 100 Precisão É de 0 Ele é Calibrado Em graus Celsius Tensão de operação De 4 A 30 Né? Consumo Baixíssimo Né? É Consumo Menor Que 60 Microamperes Então E é bem fácil De usar ele Ó Eu tenho Esse pino Aqui Onde eu coloco O positivo Da minha fonte Aqui o GND É o negativo E o pino Do meio Ele me dá A tensão Vamos pensar No seguinte Se Vamos supor Que nós Estamos Numa sala Com 25 Graus De temperatura Se vocês Ligarem Esse sensor Na protoboard Qual é a tensão Que vocês Vão medir Com o voltímetro Nesse pino Aqui Para 25 Graus 250 Milivolts Né? Milivolts Aqui Tem Tem Um pouquinho De teoria Do termistor O termistor É mais barato Né? Para O termistor Custa alguns centavos O LM35 Por toda A característica Que ele tem Né? Então Ele parece Um transistor Mas não é Né? Ele tem todo Um circuito Integrado Aqui dentro Ele está Na faixa De 5 A 10 reais Aqui Um LM35 Um termistor Já é centavos É mais barato Só que o termistor Ele não me dá Aquela Reta linear De temperatura Né? A relação Tensão Temperatura Não é linear E só um detalhe O termistor Nós temos Dois tipos Né? Tem o NTC E o PTC É O que que muda? Né? Então Termistores Cujo Coeficiente De variação De resistência Com a temperatura Negativo Ou seja A resistência Diminui Com o aumento Da temperatura O PTC É o contrário A resistência Aumenta Com o aumento Da temperatura Como é que a gente Liga ele? Dá para simular Também Faz um divisor De tensão Com o resistor De 10K E aqui A tensão Essa tensão Que vai para o nosso Conversor AD Lá para o pique Né? Para os canais Analógicos Do micro Controlador Tem vários tipos De encapsulamento Os termistores Depende da aplicação Olha só A curva Do NTC Não é reta Até Então não é linear A resposta Né? Então o NTC Aumenta a temperatura Diminui a resistência O PTC Aumenta a temperatura Aumenta a resistência É... Como é que eu programo Como é que eu acho Essas equações Aqui? Os datasheets Dos NTCs Dos PTCs Ele já vem com as equações Tá? Então vocês terão que implementar As equações É... Presentes No datasheet Tá? Então aqui tem algumas informações De constante beta Né? Que vai ser utilizada Eu vou usar Equações Para fazer Todo A programação Matemática Para que eu tenha O resultado De um intervalo Que eu queira Medir de temperatura É... Com um mínimo De erro Né? Então por que isso aí? Porque ele já não te dá Uma resposta linear Esse aqui Tá? Então O... Os termistores Vocês têm que fazer O uso do datasheet Pegar todo o equacionamento Dele Trabalhar com os limites Que vocês vão Né? Atuar nas temperaturas E tirar a equação dele Pra ter resultados Mais confiáveis Né? De temperatura É... Qual que é o projeto Para a experiência Número 9? É um termômetro digital Né? Então se é digital Vocês vão utilizar O display Dois displays De sete segmentos Então ao ligar O microcontrolador Ó os displays Eles Mostram a temperatura Ambiente O sensor Eu sugiro Usar o LM35 Que já tá A equação pronta Aí pra vocês Tá? Fica mais fácil Aí quem quiser Usar outro sensor Pode usar Sem problema Existem sensores De temperatura Digitais Que aí ele já Dá o resultado Digitalizado O tratamento Da informação Vai ser diferente Né? Porque o conversor AD Tá no sensor E o sensor Ele tem uma Redezinha de dados Geralmente é um fio Né? E esse um fio Com um fio Você consegue Receber esses dados Esse sensor Tipo o DHT11 O DHT22 Também são sensores Muito utilizados Em sistemas Embarcados O botão B0 Ele tem que ter A função De pegar Temperatura máxima E o B1 A temperatura mínima Medida Tá? Então como é Que funciona? Vamos Vamos colocar Esse projetinho Aqui também Pra Pra rodar Aí Então eu tenho Aqui né? O display Eu vou ter que Diminui um pouquinho O zoom Que agora A temperatura Ela Vai tá aqui No display Tá? Usando O LM35 Então olha só Eu tô usando Aqui o LM35 Deixa eu Esse barramento Fica piscando Porque é o Barramento Aqui né? Do nosso Ó Do nosso display Deixa eu abrir Aqui o jumper Aí não Fica oscilando Aqui Os nossos LEDs É O display Eu tô Utilizando Aqui ó O LM35 Então deixa eu Pegar ó O valor Da temperatura Dele Aqui ó Que nem Quatro Graus Vou aumentar Agora Então quem tá Fazendo a leitura É o LM35 Aqui Agora como ó Então eu tô chegando No máximo Aqui de 75 O B0 Deixa eu voltar Aqui antes O B0 Ele pega O valor máximo Deixa eu colocar Aqui no valor intermediário Ó Tá 28 Se eu pressionar O B0 Olha lá Ele me dá O resultado 75 Que é a temperatura Máxima Né? Depois de um tempo Ele volta Se eu pegar O B1 Olha lá 3 graus Que foi a temperatura Mínima Desde que o meu Sistema ligou Né? O meu sistema Ligou Ele pegou Um máximo De 75 E um mínimo De 3 Tá? Então se vocês Tiverem Um sisteminha De relógio Um RTC Né? Então vocês Poderiam Todo dia Zerar As temperaturas Máxima Mínima Armazenar Gerar gráficos Né? Isso aí São projetos Que focam Controle De temperatura Então o projeto É esse aí Como é que Pega a máxima Mínima Né? Então eu É Uma ideia É a seguinte Né? Então vocês Podem trabalhar Com Variáveis Né? T T Atual Temperatura Atual Seria uma Variável Tá? E teria que Declarar Essas Variáveis Aí Tá? T Max T Min Né? Como é que Eu faço Uma lógica Para ele Pegar A temperatura Né? Então primeiro A T Atual É a Temperatura Que vai ser Lida Lá Né? Então ADC Read O canal Que vai ser Utilizado Então ele Lê Essa Temperatura Através Do ADC Read Né? Vocês vão Testar Faz um teste Com If Né? T Atual É É Maior Que o T Max Então olha Olha só Estou testando T Atual É maior Que o T Max Se isso For Verdade Significa Que eu Preciso atualizar O meu T Max Né? Então T Max Minimo Igual T Atual Então seria Testes Que vocês vão Colocar aí Nesse código Para capturar Os valores Máximos E mínimos Tá? O que está sendo Pedido aqui O B0 Pega o máximo E o B1 Pega o Mínimo Tá? Então algumas Dicas aí Para vocês Montarem já Esse código Ainda hoje Já enviar Música Música Música